Fala galera, aqui é Rafael, pronto pra postar mais um vídeo do canal e hoje estou aqui pra jogar esse jogo, esse é um joguinho da hora, esse é um joguinho bem da hora por causa que a gente é bedrock mais ou menos, isso eu não sei o nome, nossa eu pensava que aquele moço ali era igual a A, agora sim tem uma pessoa boa aqui no meu mapa, uma das primeiras vezes que eu joguei desse jogo, eu acho que foi lá da época de 2020, eu venho, já vou construindo, a gente é da equipe rosa, eu vou construindo lá, vou, Eita, pra proteger a cama, eu vou começar a esconder os diamantes, os diamantes né, então vamos quebrar, não, vamos que constrói, estou com medo de construir e cair, será que eu não sei construir? Boa moço, você é meu fã, meu obrigado Colocando o diamante pra você aqui ó, acho que não, acho que não, acho que eu vou voltar, o rosa, se alguém ali fez diamante vai encontrar, vai encontrar sabe, esse lugar que a gente fez pra nossa casa, a gente tá muito ferrado, Nossa, não usa tão calor assim Parece que tá caindo mais rápido Eu vou ir pra algum lugar, boa moço, boa Mas, esse moço é meu fã, eu gostei desse moço já Cadê, deixa eu ficar sozinho, ó, usa esses diamantes aí ó, pega os diamantes Ele não pega Bom, eu já vou usar aqui ó, pra pegar esses blocos né Pra já ir construindo Acabamos o bloco Não tem problema Quando for assim ó Tô construindo uma camada a mais ó Acabamos o bloco Ele tá morrendo parece Eita, meu gulga Eu vou usar pra pegar essas lãs Essas lãs pra... Eu quero um, uma pacholinha hein Troca Troca Vem Ele me derrubou Hummm Ele me derrubou Perdi todos Eu perdi meus itens Perdi meus blocos Hummm Agora ferrou Eu quero um É me derrubou É Ah, Croquet ! Tem gente que empurra ele por essa ponte. Tô com meus olhos de um monte, não sei pra quê. Eu vou pegar uma nova espada. Eu vou ir pra cima pra destruir a cama dele. Esse cara, meu, ele que briga, né? Você que briga, tá bom. Tá bom. Eu tô sozinho? O meu amigo, ele tá lá, o meu amigo. Você quer ficar matando todo mundo, ué? Meu, sério. Aê! Ele melhorou, parece que eu vou lá pegar mais diamantes. Eu vou lá pegar diamante. Boa, chora. Boa. Vou vir aqui, né? Você já sabe, né? Melhorar aqui, né? Pra ninguém mais perder pra ninguém. Eu caí do nada. E, gente, isso foi engraçado, hein? Galera, eu nunca ganhei uma partidinha desse jeito. Eu acho que tem um monte de diamante. Eu acho que tem um monte de diamante. Vamos ver quanto, como que faz pra melhorar. Esse aqui é quatro diamante. Diamante. Eu vou começar a melhorar esse primeiro, com quatro. Eu vou pegar um monte de diamante. Vou destruir essa ponte aqui pra pegar lana. Rápido. 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 Caraca, meu. Olha o cara ali, meu. Ele tá lotado de diamante. Vem pra ver se o homem... Vem se esse homem, vem. Agora eu tô começando a ficar com medo de perder, porque... Olha a profissão que tá aqui. Vai comprar uma armadura. É um antissocial. Ele comprou a armadura, né? Você comprou a armadura. Eu quero comprar uma armadura também, né? Pega, pega, pega. Sessenta. Então, galera, é... É muito, muito difícil esse jogo. Hum, tem cama sendo quebrada, hein? A cama de alguém foi quebrada, gente. Ele morreu. Ah, tá. Que susto. É que às vezes você dá uma bugada, aí parece que você morreu. Foi só oito minutos de vídeo. E oito minutos aqui, mas só aqui. Não tem um ar aqui. Eita, tem gente aqui. Ah, ele é realmente, né? Ah, gente, é impossível também, né? Ele é todo Dima. Como que ele pegou os diamantes ali tão rápido? Tati, eu não sei como é. Ele morreu. Pega o diamante, hein, meu amigo. Por favor. Eita, galera, só impossível esse jogo. Eu acho que eu vou comprar. Quanto que custa uma nova picareta? É, picareta. Tem gente, precisa vir. Tem uma nova picareta, ó. Picareta. Picareta é mais forte também. Picareta é minha. Ah, sério? Sério, isso? Eu tinha que jogar pelo menos um... Ah, ele matou? Pobre gole. Isso foi eu que caí, gente. Eu caí do nada no mapa. Eu perdi meus dentes. Não, né, Clador. Tem gente que caiu, né? Tem gente que caiu, tem gente que caiu. Ah, ele tá em cima dali. Ai, uau. É, vem. Hum, ferrou. Tá com mais uma bomba se você é homem? Eu vou tentar quebrar a cama deles. Ele me derrubou. Ele é um chato. Não, é sério. Ele quebrou a nossa cama. Ah, sério? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho longo. Só pra... Eu falei na hora que ele já tá sendo longo. Por favor. Eu quero com uma pessoa boa. 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 Vai, 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 vai. Vai com uma pessoa boa. Ah, esqueci que tem como correr. Eu nem uso o negócio de correr, mas eu esqueci. Que burro da zero pra ele. Sério. Eu queria ir com esse homem aqui. Parece que ele é bom. Alguém no mundo convite. Ah, eba. Boa. Ah, foi eu e ele. É o Gabi Froide. Hã? Vamos dar logo aquele oi, né? Porque assim cabe. Já vou começar aqui, ó. A melhorar. Ele não sabe escrever pra essa. Parece, não. Eu acho que eu tenho certeza. Je... Je... Jesus... Mói. Jesus, Mói? Jesus, Mói. Ui, já vou no... Ele já tá construindo. Ele quer... Ai, eu também vou. Tô indo lá agora. Eu caí de novo, gente. Eu caí. Mais uma vez. Eu caí. Mais uma vez. Eu caí. Caí. Caí, caí. Ele me derrubou. Ele veio quebrando essa clama. Quebrou. Quebrou. Quer ver? Quer ver? Quer ver que é onde eu vou nascer? Quer ver? Aí, ó. Você sai, meu filho. Ai, eu não peguei a espada. Os caras são muito evoluídos. Sai daqui, gente. Ah, meu amigo, ele... Tá ali no meio do nada. Ele não... Renasce mais. Ele morreu do nada. Quebraram a nossa cama? Quebraram a nossa cama? Ixi, amigo. Ruim. Eu peguei 64 só pra dar pra... Eu construí uma torre pra depois pular lá. Eita, gente. Tô tentando fazer essa torre pra... Cair. Lá, mais fácil. Ah, é? Ele pensa que eu o quê? Que eu sou boot. Tô tentando fazer essa torre pra bateria. Tô tentando. eles quebraram a cama já, eu acho que já quebraram a cama deles, a cama sendo quebrada, a cama sendo quebrada, não foi a nossa? Não foi. Amiga, a gente tem que... Ué, eu tô com o seu... Peguei 32. Ah, já dá uma boa melhorada aqui. Né? E também, peguei mais um pouco aqui, né? Pra já dar aquela boa melhorada na espada. Quanto que custa uma bomba? Deixa eu ver. Bomba boa, qual que é isso? 45. Pega o nosso maior bomba lá e explode já. Eu não sei se tá quebrada a cama deles já. Fica aqui, né? É do meu amigo. Amigo? Ele não tá mais jogando. Pera aí só um pouquinho. Voltei aqui, galera. Só fui no banheiro. Eita, galera. Eu tava no mesmo lugar. Eita, agora sim. Agora sim, eu quero ver. Quero ver. Peguei bomba. Tô com bomba, meus amigos. Eita, agora sim. E vai. Hum, quebraram já. Tá bom. Ele vai me... Ele me matou e ele tá sozinho. Eu também tô sozinho. Isso tá difícil. Opa. Opa. Não, bloco não. Bloco não. Eu... Ah, mas pelo menos agora já tem... Ah, pelo menos o bloco não é difícil. Esse bloco ajudou, hein? Quero ver ele mexer comigo agora. Ele vai destruir o bloco não é difícil. Ele vai destruir o bloco. Ele vai destruir o bloco. Ele subiu já. Ele me derrubou de novo. Ele caiu lá e derrubou. Ok. Agora você vai ver. Eu vou comprar um arco e flecha. E você vai morrer. Claro que já dá pra comprar um arco, né? E flecha. Deu só pra colocar. Vou comprar uma flecha. Eu sou ruim de mira, hein? Não, fala sério. Eu sou muito ruim de mira. Ele... Ele tá me matando toda hora. Eu vou comprar uma nova espada. Quebraram a minha cama. Ah... Não dá também, né? Eu fui sozinha. Eu só vou falar mais uma coisa. Agora veio com uma pessoa boa. Olha só isso. Eu vou tentar ir com uma pessoa boa. Tá todo mundo naquele? Eu quero ir também. Eu acho que... Eu não posso naquele. Na verdade, eu acho que eu posso. Só que eu acho que eu preciso de mais gente. Caraca, olha a cara desse homem. Caraca. Sério, ele... É, tem uma cara de... Não sei. Uma cara estranha. Uma pessoa igual eu aqui. Caraca. Eu fui sozinho. Tomara que então... Todo mundo vai sozinho. Porque eu fui sozinho. Já vou começando, ó. Vou pra bloco. Porque o povo... Pode estar já evoluindo. Pode ser... Hacker. Minha cama é azul. Olha aí. Já tem uma cama sendo quebrada. Eu falei que o povo é rápido. Tô com medo de alguém que quebrar minha cama. Não, eu vim aqui no errado. Comprei esses blocos, né? Parece que eles é bom. Só que os caras podem quebrar aonde... Que não tá. Não, eu coloquei aqueles blocos ali só pra dar uma melhorada, né? Porque aí não ia... Porque aí eles já vêm aqui e eu já quebrei minha cama se não tivesse melhorado. E olha lá, gente. Eu comecei lá, hein? Pelo menos quebrou uma cama que eu não quebrei até agora nenhuma. Quase que eu caio. Eles me derrubaram. Ah, eu derrubei ele. Eu caí primeiro. Mas pelo menos eu consegui... Eles vão ir lá e quebrar minha casa a casa. Eu falei, quê? Casa a casa? Base, né? Tem ninguém aqui. Ufa. Ainda bem. Se tivesse, ia morrer já. Ninguém chega perto da minha base. Da minha cama. Só meio que... As pessoas que é do meu time. Só que eu não tenho nenhuma pessoa do meu time. Aí é... Sabe que se você morrer, moço? Você já vai ser morto. Minha cama não fica parada, não. Olha ela ali. Você vai morrer já. Tá colocando um bloco aí por quê? Como eu tenho alguém invisível? Ai, meu, sério. Quem é a pessoa que tá invisível? Isso é mentira. Não pode ficar invisível. Eu tô com uma espada na cabeça. O que é isso, gente? Eu tô com uma espada na cabeça. Como? Assim? Roblox. Ah, tá. Estrela, eu tomei um susto. Perdi minha cama. Ah, quebraram minha cama. Você sai um, hein? Ele vai quebrar. Quebrou. Adeus. Adeus. Renascimento. Naquele lugar. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui! E aí, tchau, 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 tchau.